Estou? Olá, querida. Como vês? Vias estar aqui comigo. Já meti as malas no carro. Ouve. Saímos amanhã de manhã cedo. Prometo. Diz aos miúdos que não o pude evitar. A sério. Oh, querido. Desculpa. Vou chegar tarde. Não contem comigo para jantar, ok? Emma, onde estás? Estamos a comer. Já vou, mamãe. Não, ela partiu-se. Oh, querida. Senta. Te arranjamos isso depois. Por favor. Não. Tu é que és a grande artista. Trata tudo isso. Não consigo. Não tenho assim tanta destreza. Destreza? E se é que quer falar caro? Noa. Está bem. Onde está a porcaria da corda? Na porcaria da mão. Porque não tem o mesmo maneiro como toda a gente. Então, meus. Sentem-se e vamos jantar com uma família. Olha só. O que está a fazer? E como é que se comia? Mamãe, eu não entendo. O quê? Porque é que tem de matar? Ele não fez mal a ninguém. Então, a vaca esmagada que tens aí? Que vaca esmagada? O que achas que é um hambúrguer? Tinhas de dizer isso. Tinha de mim aqui? Tinha de mim.